A Bahia Não ter sido em vão que ela expediu As ciabas pra trazerem o samba pro rio Pois o mito surgiu dessa maneira E agora estamos aqui Do outro lado do espelho Com o coração na mão Pensando em Jamelão no Rio Vermelho Todo ano Todo ano Na festa de Emanjá Presente no 2 de fevereiro Nós aqui e ele lá Isso é confirmação de que a mangueira É onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais A Bahia Estação primeira no Brasil Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Força do corpo dourado Do sol de panema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor A beleza que não é só minha A beleza que não é só minha A beleza que não é só minha